Olá, seja muito bem-vinda à nossa live. Nessa live hoje eu vou falar com uma cliente e aluna super especial. E aí eu vim aqui pra fora pra falar com ela, porque o produto que ela trabalha, os produtos que ela vende, faz muito sentido eu estar aqui. Tô aqui no quintal de casa. Eu quero cada vez mais que vocês se sintam parte da minha vida, parte do meu ano de ouro. É muito legal ver várias pessoas comentando, ai Sabrina você tá diferente, ai Sabrina você tá fazendo umas coisas diferentes. Nossa Sabrina que legal, você tá mudada, nossa como você tá se cuidando mais. Por quê? Porque ano de ouro nós vamos cuidar das três grandes esferas na nossa vida. A primeira esfera é você empreendedor, a segunda esfera é a sua família e a terceira esfera é o seu negócio. Se essas três esferas não estiverem equilibradas, se essas três esferas não estiverem congruentes com o que você deseja pra sua vida, se tudo que você faz não estiver fazendo sentido nessas três esferas, tiver desequilíbrio, o negócio vai andar não. Então é por isso que eu tô assim. Hoje eu recebi várias mensagens de pessoas assim, Sabrina, você tá mais se cuidando mais, tenho visto você de uma unha feita direta. Sabe que eu nunca tinha percebido que eu andava com unha sem fazer de vez em quando? Não fazia muita diferença pra mim. Mas eu entendi que no ano de ouro isso aqui é demonstrar cuidado comigo mesma. É tirar um momento pra mim. Então simbora, vamos trabalhar. Eu quero convidar vocês pra virem aqui pra piscina comigo. A gente vai ficar aqui, nós vamos fazer nossa conversa hoje aqui da piscina. Vocês vão curtir uma piscina comigo hoje, porque eu tenho uma aluna super especial pra convidar pra essa live. E olha, é resultado porreta, entendeu? E aí, vocês já vão entender por que eu tô aqui fora, por que eu tô aqui na piscina, por que eu tô fazendo essa live daqui, da área externa. Quer ver? Deixa eu convidar aqui minha... Convidar minha convidada e acessinar o português. Pera aí. Cadê? Olá, seja muito bem-vinda. Tudo bem, que prazer estar aqui com você. Como você está? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tá maravilhosa nesse ano de ouro, né? Qual o seu nome? Gabriela. Meu nome é Gabriela, prazer pra todos vocês. Muita honra, tô aqui falando com a Sabrina. Inclusive, Sá, no passado, na época que você tava fazendo lives, divulgando o Mea, eu comentei numa live assim, um dia, Sabrina, eu vou fazer uma live com você. E aqui estou eu. Ai, eu gosto de quem fala, mas quem faz, eu me apaixono. Você sabe por que eu vim fazer essa live aqui fora, assim, na piscina, no ar livre, em contato com a natureza? Olha, eu acho que tem relação com o meu produto, viu? Exatamente por isso. Amei, amei. Queria estar aí com você, inclusive. Eu falei assim, eu vou fazer a live lá de fora, porque eu acho que tem tudo a ver eu estar lá fora pra poder falar com ela e contar a sua história, Gabi, pra todas as pessoas aqui. Porque o que você vende não é um produto comum. Pra me mostrar. Aqui, Gabi, eu tô aqui fora pra me mostrar. Também pra me mostrar, porque com a piscina dessa, tem que se exibir, né? Ninguém tem uma piscina dessa pra guardar em casa, pra esconder. A gente tem pra exibir, entendeu? Até porque eu sou uma pessoa que vive a exibir na piscina, né, Gabi? E você inspira, gente, né? Porque você é uma inspiração. Então tá num lugar desse maravilhosa, né? E sabe o que acontece? Tem dois tipos de pessoas, tá? Tem o tipo de pessoa que vai olhar e falar assim, tá fazendo a live da piscina pra se exibir. E tem o tipo de pessoa que vai falar assim, Nossa, vou me inspirar na Sabrina, vou junto com ela e eu quero ter uma casa com uma piscina assim. É literalmente dois tipos de pessoas, né? Exatamente. Exatamente isso. Mas você é uma inspiração pra mim, viu? E quando eu escrevi isso, eu escrevi, eu trabalhei pra caramba. E eu era CLT na época também. Muito legal de falar isso pro pessoal. Eu empreendia e eu trabalhava até novembro desse ano, mais ou menos. Então você foi uma inspiração pra mim. Essa história foi uma inspiração. E cá estamos, dizer, eu trabalhei e esse dia chegou. Ai, que linda! Ô, Gabi, conta um pouquinho pra gente o que você vende. Conto. Eu trabalho, gente, com pedras naturais, cristais naturais. Vou mostrar um pouquinho pra vocês do que eu vendo, pra vocês terem uma ideia, né? E quando eu falo pedras naturais, as pessoas pensam em ouro e tudo mais. E eu trabalho com a energia dos cristais, que é o que eu acredito, que é o que transformou a minha vida. E eu vendo a minha verdade hoje. E isso, assim, não tem dinheiro que paga, sabe? Você vender a sua verdade. Então hoje eu trabalho com as pedras, com os produtos naturais. E eu quero ajudar as pessoas a transformarem a vida delas com as pedras, que foi o que elas fizeram por mim também. Através da energia, através da conexão com a natureza, através da... Exatamente. E foi por isso que eu vim aqui pra fora. Viu que não foi pra exibir minha piscina? Maravilhosa! Natureza, amo! Ô, Gabi, como é que era a Gabi antes do curso meu Ecomece no Ar? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu lembro até hoje, o dia que eu comprei o seu curso, eu tava desesperada. Eu trabalhava como CLT ainda, eu era analista de marketing. Na verdade, eu sou advogada e eu abandonei tudo porque eu queria empreender. E aí eu tava desesperada e aí eu fiquei madrugada ali esperando você lançar o seu curso, porque não é que eu não vendia, mas eu não vendia o esperado, sabe? Eu tinha expectativas e eu não conseguia alcançar essas expectativas. E pra eu sair do meu emprego, pra só empreender, eu precisava atingir essas minhas expectativas, né? Então, quando eu comprei o seu curso, eu fui uma das primeiras que comprou, até pra ter os bônus e tudo mais. E foi transformadora. Eu comecei a aplicar de imediato e os resultados foram de imediato, assim. Porque você vai aplicando, é o que você sempre faz, né? Só tem resultado quem faz. Então, eu comecei a aplicar campanha e antecipação. E a aula de Black Friday, pra mim, foi transformadora. Então, existe sim uma Gabriela antes, é demais, é maravilhosa, é muito boa. É muito boa mesmo. Você ia falar que existe uma Gabriela antes? E uma Gabriela depois, porque eu humanizei mais a minha marca, eu criei campanha, eu não tinha isso, né? Eu só tinha novidades, muitas novidades, novidades, novidades. Não tinha lançamentos, não tinha antecipação. Tanto que, em novembro, eu lancei minha primeira coleção de peças com produtos naturais. E ela praticamente esgotou em menos de duas semanas. Então, assim, foi um sucesso maravilhoso. E o que é mais incrível é que as minhas clientes, elas foram interagindo cada vez mais comigo, né? Conforme eu fui me aperfeiçoando em humanizar mais a minha marca, em mostrar mais quem eu sou, mostrar meu produto de outras formas, sabe? Porque o seu produto é genial, né? O seu produto tem muita história, dá pra fazer muita coleção, dá pra fazer muita conexão. Só que quem olha assim, vai falar assim, que isso, uma menina vai vender pedra na internet? Onde é que já se viu isso, Gabi? Você vende pedra na internet, Gabi? Exatamente. E olha só que sucesso. O arroba da Gabi aqui em cima, ó. Sou. Ponto girassol. Ponto girassol. Bem aqui em cima, tá? Só pra vocês verem. E aí, você tem que ser criativo, né? Você tem que ser criativo, né? Assim, com os rios. Então, abusar das ferramentas aqui do Instagram. E se aproximar da sua audiência, né, Sá? Que é muito importante isso. Você mostrar ali que é... Tanto que as minhas clientes, eu falo, eu sinto amiga de vocês. Eu sinto amiga mesmo. Porque responder todo mundo, né, Sá? Ser muito atenciosa. Essa questão das campanhas. Isso foi, assim, transformador na minha vida. Sabe? Você não tinha feito campanha? Não. Eu sempre fiz muito lançamento, assim, de produtos. Ó, lancei produto novo. Mas campanha, coleção, antecipação, não tinha, sabe? E a primeira que você fez, você vendeu quantas? Você pode falar, Gabi? Quantas pedidas? Olha, eu vou falar pra você um pouquinho da história só. Eu fiz uma coleção chamada Coleção Mulheres Reais. E eu convidei as minhas clientes pra serem as minhas modelos. E aí foi uma loucura. Contratei estúdio, fotógrafa, maquiadora. Eu que fiz os produtos manualmente. Eu que fiz todos os brincos, correntes e tudo. E aí eu tinha uma meta. Que eu tinha que vender pelo menos uns 5 mil reais pra poder alcançar tudo o que eu tive de investimento. E veio mais que o dobro disso pra mim. Porque eu criei uma antecipação. Eu convidei pessoas, mulheres reais, né? Mulheres de verdade. Hoje eu gosto muito de falar sobre isso. Que não essa questão só de rede social, né? Mas mostrar pessoas de verdade. E isso foi, assim, incrível. Eu chamei mulheres de todos os tipos, cores. E foi muito legal. E aí eu vendi mais que o dobro do que eu tava esperando. Então, assim. E acabou. Eu não tinha mais. Eu não conseguia mais produzir que acabou. Genial isso, né? E é muito engraçado que às vezes a gente olha assim e fala assim. Ah, mas campanha não vai funcionar pra mim. Porque a minha marca é pequena. Meu negócio é pequeno. Eu comecei agora. Conta um pouquinho. Como é que você olhou, assim, pra isso? Se você foi cheia de preconceitos? Ou se você foi lá e pegou e fez? Pegou? A campanha é fácil de aplicar? Conta mais, Gabi. Olha, foi o seguinte. Assim que eu terminei de assistir essa aula no seu curso, eu falei, não. Então, eu tava na cabeça que, assim, eu queria pedir demissão. Porque eu queria tocar o meu negócio. Então, eu falei, eu vou aplicar direitinho. Aí eu comecei a fazer toda a antecipação. Segui um cronograma ali bem bonitinho. Combinei com a menina dona do estúdio. Chamei a fotógrafa. E aí eu tinha que, depois, esperar a fotógrafa editar todas as fotos pra mim. Então, era tudo muito novo pra mim, né? Esse processo inteiro. Então, eu criei toda uma antecipação. Fui divulgando, assim, misteriosamente, sabe? Aquele suspense. E aí, inclusive, nessa época, um pouquinho antes, eu lancei o meu site. Então, eu uni duas coisas. Nas compras, a partir de tanto. Outra coisa que eu aprendi com você. Dar presentes pras pessoas, né? Presentear os seus clientes. Fiz uma bag de algodão orgânico bem maravilhosa com a logo da minha loja. E aí, lancei a coleção. Nas compras, a partir de tanto. Além de você garantir um item muito exclusivo. Porque, realmente, foi exclusivo. Você ainda ganha um presente. A partir de tantos reais. E eu esgotei tanto a coleção, quanto o meu estoque. Eu não tinha mais um pingente, um brinco. Acabou tudo. Eu não sabia nem o que fazer. Porque acabou tudo, Sá. Acabou tudo. Muito bom. Gabi, você teve dúvidas, assim, na hora de entrar no curso? Tipo assim, ai, será que essa mulher sabe alguma coisa mesmo? Conta um pouquinho como é que foi isso, essa decisão. Jamais. Eu tava há um tempo já procurando um curso pra pessoas que vendem produtos físicos, né? Porque não é fácil de achar hoje em dia. É mais pra infoproduto que você acha, né? E vendo o sucesso da Francisca. Acompanhando a Bianca. Sempre acompanhei Boca Rosa. Vendo o sucesso. E aí, eu descobri você. Falei, gente, é essa mulher que vai ter que ser, que vai ter que me ajudar, entendeu? Não tive dúvida nenhuma. Foi o primeiro curso, assim, que eu encontrei de produtos físicos pra trabalhar com e-commerce. E eu não tive dúvida nenhuma de que seria você. E eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz. Arrasou, arrasou. Gabi, sobre as coleções, quando você entra lá no curso, você achou fácil de pegar, copiar e colar? As mensagens prontas? Os mapas mentais? Como é que foi isso pra você? O curso, pra mim, ele é assim, ele é super intuitivo. A plataforma é intuitiva. Gosto muito de assistir algumas aulas de novo. E eu posso falar, aula de Black Friday. E dá pra você... Sá, é uma árvore da vida, assim, sabe? Você vai tendo vários insights. Não é só o que tá, entre aspas, ali na aula. Você vai tendo várias ideias de como aplicar isso no seu negócio. Então, o material é muito bom. As aulas são muito esclarecedoras. Os mapas mentais, é tudo muito fácil de você achar, de você aplicar. É muito fácil de aplicar no seu negócio. E olha que eu vendo algo que não é muito comum de você ver vendendo por aí, né? É algo diferente. Cristais, pedras naturais. Esse ano que é o ano de ouro, né? Eu acredito muito... É o ano de ouro. É o ano de ouro. As pessoas vão olhar com outro olhar, sabe? O meu produto. Então, eu tô trabalhando pesado nisso também. Quero muito aí espalhar essas energias pra todo mundo. Eu tenho muita aluna que fala assim que o curso acaba sendo uma transformação pessoal e empresarial, né? E aí, um dos pilares que eu criei forte pro ano de ouro é a gente trabalhar o primeiro você, depois a sua família e, em terceiro lugar, o seu negócio. Porque, às vezes, a gente se vê muito perdida e acaba invertendo essa ordem e coloca em primeiro lugar o nosso negócio, esquece de cuidar da gente. Ou cuida só da família, esquece de cuidar da gente. E o ano de ouro vem aí pra que a gente tenha sucesso nessas três grandes áreas. E é isso que eu vou trabalhar bem forte com vocês agora. Maravilhoso. Ô, Gabi, que recado você deixa pras pessoas que têm dúvidas se entram no curso ou não? Olha, eu acho que é o seguinte, se você quer destacar mesmo o seu negócio, quer aprender a vender com e-commerce, porque hoje a gente tá na rua mais movimentada do mundo, né? Que é a internet. Só que você precisa ter um diferencial. Então, se você tá com dúvida de investir num curso que trata com seriedade de e-commerce, não tenha dúvida, porque é transformador de verdade. E minhas seguidoras, minhas clientes, elas sabem que eu trato... Eu tenho muita questão de sempre passar muita verdade, de sempre passar a minha verdade. Então, eu jamais falaria algo que eu realmente não concordasse. O curso, ele é um divisor de águas, sim. Pra pessoa que quer trabalhar com e-commerce, seja de qualquer área. Eu sou prova viva nessa... E tem que querer, né, Gabi? Porque, assim, é tudo na vida, né? A gente tem que querer. Tudo na vida a gente tem que buscar de uma forma de fazer acontecer, sabe? Exato. Eu fiz uma pergunta pra uma seguidora essa semana que eu perguntei pra ela. Ela tava reclamando que o mercado é muito difícil, que tem muito concorrente, que isso, aquilo outro. Eu falei com ela... A maneira que a gente faz uma coisa na nossa vida, a gente faz todas as outras coisas na nossa vida. Se você é aquela pessoa que só vê o copo meio vazio, que só reclama, que só é jururu, que é só reclamação, que é só mimimi, não adianta. O curso não vai fazer milagre pra você e não é pra você e tá tudo bem. Não faz. Eu quero gente que tá disposta a sair do emprego igual, Gabi. Deu medo de sair do emprego? Conta essa parte aí, que essa parte é boa. Olha, dá um medinho, assim, mas eu tinha... E eu sou muito geminiana, bem geminiana mesmo, sol e lua em gêmeos. Sou super na dúvida. Só que eu tinha tanta certeza do que eu queria fazer acontecer e eu tinha bem planejado tudo que eu ia fazer esse ano. Eu ia pedir demissão e eu tava com a coleção já. Então, assim, dá um friozinho na barriga, mas eu tinha certeza de que era a melhor decisão que eu tava tomando pro meu negócio e pra minha vida, sabe? Então, assim, pedi demissão e não me arrependo. Nossa, a gente até pensa assim, porque não foi antes, né? Mas tudo tem a hora certa, né? E a sensação que você está trabalhando pro seu negócio é completamente diferente, né, Gabi? Assim, você... A energia que você tá colocando ali pros seus sonhos, pra poder conseguir caminhar pro lado, pra onde você acredita, isso é magnífico, né? E é muito legal, né, Sá? Porque, gente, é muito interessante e importante falar isso. Você vai trabalhar muito mais. É muito trabalho. É muita coisa pra fazer, sabe? É todo dia, você acorda trabalhando e você tem várias ideias. Então, assim, gente, é muito trabalho mesmo. E as coisas só mudam pra quem tá muito, é assim, focado em fazer acontecer, né, Sá? Porque não basta comprar o curso. Se você não aplica, não adianta. E é bizarro que, assim, ó, às vezes você bate as metas no trabalho que você trabalha. Por que você não bate as metas no seu sonho, na sua empresa, no seu negócio, pra conquistar o que você quer, sabe? E às vezes a gente não bate por falta de conhecimento. Às vezes a gente não bate por falta de se organizar, por não saber como organizar. É tudo muito novo. Quando você chega no trabalho, lá tem um processo pra você seguir. Já teve pessoas que trabalhou pra te ensinar. Quando você cria seu negócio, é você que começa do zero. É você que tem que fazer aquilo ali acontecer. É isso mesmo. E você é seu chefe, né? Eu falo que eu tenho a minha equipe. Eu sou tudo, gente. Por enquanto eu faço tudo, mas se Deus quiser, até o final do ano, já tô aí com projetos também, que a gente tem que se programar a longo prazo, né? Então até o final do ano, se Deus quiser, eu quero estar com funcionários e tudo mais. Mas por enquanto eu sou a minha equipe. Então, assim, você tem que trabalhar muito. E você tem que aplicar tudo o que tá lá no curso. Porque se você aplica, o resultado vem. Esses dias mesmo, eu postei uma foto lá no nosso grupo, né? Que eu fiz uma antecipação também de reposição de estoque dos meus produtos. Eu vou ter que já... Tem uma semana e meia que eu coloquei estoque, eu vou ter que de novo já repor estoque, porque acabou, entendeu? E olha que negócio bobo, né? Tipo, repor estoque. Então, tipo assim, às vezes as pessoas repõem o estoque, não anuncia que repôs o estoque, que teve reposição, o sucesso dos produtos. Não faz nada disso. Aí o cliente não fica sabendo, né, Gabi? Exatamente. Tem que informar seu cliente. Colocar algum aplicativo no site pra que a pessoa seja informada de que voltou. Faça uma antecipação. Crie um suspense. Eu gosto de fazer muitas enquetes aqui perguntando o que as pessoas querem que eu traga, né? De produtos e tal. E isso, gente, abre um campo de possibilidades, né? Porque você começa a direcionar, você começa a conhecer melhor o seu público também, né, Sá? Então, essa intimidade... E antecipação é o poder, né? Porque, assim, as pessoas são curiosas. As pessoas têm desejo de conhecer as coisas, de saber primeiro. Elas se sentem importantes quando você fala com elas primeiro. Isso é um dos gatilhos mentais mais poderosos que tem. Ô, Gabi, você precisou do nosso suporte em algum momento? Você acionou o nosso suporte? Você pode contar como é que foi esse atendimento? As meninas do suporte são maravilhosas. Elas me mandam até o WhatsApp e dizem Gabi, você está precisando de alguma coisa? Eu falo, gente, não, está tudo certo. Não precisa. E não é só uma vez, tá? Elas mandam duas. Está tudo bem. Está acompanhando o curso. Está precisando de ajuda no WhatsApp. No seu WhatsApp. Então, o suporte é muito bom. É tudo muito bom, gente. De verdade mesmo. O curso é muito bom. O material é muito bom. A Sabrina, ela explica muito bem. Então, você não fica com dúvida. Não dá margem para se ficar com dúvida em alguns pontos, sabe? É para quem está começando do zero. É para quem já está mais avançado. É para todo mundo que quer alavancar o e-commerce, sabe? Ai, que linda. Ô, Gabi, se você puder deixar um recado, principalmente para as pessoas que não têm coragem de sair do trabalho e realizar seus sonhos, que recado você deixaria? Olha, eu tenho uma frase que ela marca muito a minha vida. Ela fala assim, se custa a minha paz, custa muito caro. E assim, se você está na dúvida, se você não está feliz com o que você está fazendo, se programa, se organiza. Porque as coisas funcionam. Quando você põe amor, quando você coloca a verdade naquilo que você faz, dá certo. Não tem como dar errado. Dá muito certo. Vai fundo, acredita no seu negócio. Ai, mas está saturado o nicho. Não existe nicho saturado. Não existe nicho saturado. Existe gente sem estratégia vendendo. E aí, fala que é nicho saturado. Exatamente. Não existe produto que você não possa vender. Sempre tem alguém que está precisando da sua ajuda. Sempre vai ter alguém que precisa do que você tem a oferecer. Então, sempre pensa nisso. Você podia estar ajudando milhares de pessoas. Acredita no seu negócio, no seu potencial. E trabalha duro o que vai acontecer. Ai, que linda! Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada a você. Deixa eu ver se tem alguém que quer deixar uma perguntinha para a Gabi. Olha a galera falando. A melhor equipe da vida. Alguém quer deixar uma perguntinha para a Gabi? Deixa eu... O Instagram da Gabi é sou.girassol. Sou.girassol.girassol.girassol.girassol.girassol. O nome até remete a... Eu sou muito conectada com energia solar e tal. Então, será alma de geração. Uma pessoa que está sempre em busca de luz. Por isso que eu sou alma de geração. Sabia que geração é a minha flor preferida. Ah, eu amo também. É a minha favorita. E ela é uma flor muito enérgica de vida, energia, felicidade. Ai, que demais. Olha só o pessoal da turma. Ai, a Gabi é uma inspiração para mim. Olha que lindo. Ai, eu fico muito feliz, gente. Eu vi aqui gente falando. Ai, estou com medo de largar meu emprego. Se programa. Porque, olha. Eu sou uma pessoa muito indecisa. Foi a melhor decisão profissional que eu tomei. E pessoal também. Porque o pessoal não separa do nosso profissional, né, Sal? A nossa realização profissional está conectada com o nosso pessoal, né? Eu faço um relacionamento com eles. E eu vou falar muito sobre isso, sabe? Sobre essa ideia de querer ficar separando as coisas, sabe? Assim, tipo... Ai, minha vida pessoal é lá fora. Minha vida profissional é aqui dentro. Não existe isso. A gente é o pessoal. Exatamente. Não dá para desligar e ligar um botão. Nós não somos robôs. Nós somos feitos de emoções, de energias, né? Exatamente. E se quiserem boas energias, eu tenho muitas para oferecer, sabe? O meu produto, ele é realmente assim... Ele transformou a minha vida. Ele que me ajudou a tomar as decisões que eu tomei, a pedir demissão. Eu pedi muita sabedoria espiritual também. Eu sou muito conectada com essas energias. Então, peçam muita orientação também, independentemente de religião. Porque o espiritual também está muito conectado com o que a gente é aqui, sabe? Essa matéria. E a gente veio para esse mundo para realizar um propósito. Isso é muito importante também, né, Sal? Todos temos um propósito no mundo e, às vezes, a pessoa não está cumprindo dela, né? E, assim, tomar posse do que é seu é muito importante, né? Muito importante. E, às vezes, a gente não toma posse do que é nosso. Às vezes, as coisas estão na nossa frente, as oportunidades estão na nossa frente. E a gente não toma posse do que é nosso. Exatamente. O ano de ouro é o ano de sucesso, é o ano de você tomar posse de tudo que é seu. Eu estou tomando aqui. Você está falando, eu estou tomando. Amei, amei, amei. Que delícia falar com você, Gabi. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma alunos. Ah, eu te agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. E, como eu falei, né? Eu falei que eu ia... Eu escrevi, Sabrina, um dia eu vou participar de uma live com você. Então, o que a gente emana para o universo, ele devolve para a gente. Grandiosamente, né? Muito sucesso para você. Te desejo. E aquela história, né? Ai, a menina saiu do trabalho para vender pedra. Você saiu do trabalho para vender pedra, Gabi? Gente, isso é verdade. Eu ouço muito isso. Mas hoje eu tenho muito... A gente fica com vergonha no comecinho. Mas hoje eu tenho tanto orgulho de falar o que eu vendo. Porque ele é transformador. Ele é o vendo que eu acredito. Ele transformou a minha vida. Eu sou prova social do meu produto, gente. Arrasou. Arrasou. Beijo, Gabi. Fica com Deus. Obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo e por estar aqui. Inspirando várias pessoas. Obrigada a você. Tchau, tchau. Beijão. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.